Salve, salve galerinha do canal, como é que vocês estão? Nós estamos aqui em São João del Rey, hoje é quinta-feira, estamos aqui no estacionamento do supermercado Bahamas, bairro Fábricas, Avenida Leite de Castro, aqui do lado do batalhão do Precisa Militar, em frente ao Clube do América, nós estamos saindo daqui, nós vamos lá no, olha a caminhonete Amarok, bonitona, toda pretona, nós vamos lá no Bahamas Mix, na 2005, vou pegar ali a Ponte dos Cachorros, o trânsito meio agarrado na avenida aqui agora, o que está acontecendo? Não vou dar a volta lá na rodoviária não, vou entrar ali na frente, passar pela Ponte dos Cachorros, já saio lá perto do César e Senai, em Mantuzins, já corto uma volta e evito o trânsito, Havan, bem mole aqui, dá para ter ido em, depois das motocas ali dá essas tartarugas aí, olha o pé, ainda está doendo um cadinho, tem hora que dá uns estralos mano, olha a tartaruguinha, olha o moleza que está esse EcoSport em, nossa Nossa Senhora! Passa o EcoSport, você está muito devagar, você está doido, esses cruzamentos aqui tem que ficar esperto, porque nem todo mundo respeita, eles passam de casa, o pessoal passa direto mesmo esses cruzamentos aqui, tem que ficar ligeiro, tem que ficar ligeiro mano, olha! Prontinho aí, saímos aqui no César e Senai, quem conhece São João sabe que eu economizei uma volta gigantesca, e trânsito também né mano, aqui é o campo da Tretica, atrás desse prédio verde aí, sai tia, sai tia, bateu! Nossa Senhora! Quase que o cara junta a tia lá na motocinha! O campo da Tretica é ir para trás, tem a entrada aqui, na verdade a entrada ali é do clube né, antes tinha uns baile antigamente, agora acho que o salão de festa, sei lá, cada dia virou uma coisa aquilo ali, e tem a entrada principal que é lá do outro lado, ah não! na outra rua lá perto do Disque Cerveja do Zé, que na verdade não se chama Zé, é Disque Cerveja do Zé, mas o nome ele é Jorge! aqui é o Pátio Matozinhos, quer ver ó, final de semana aí fica lotado a Praça de Alimentação, tem a Academia Esporte Físico, tem a Americana, tem a Americana, tem o Pátio Matozinhos, tem o Pátio Matozinhos, tem o Pátio Matozinhos, tem a Praça de Alimentação ali, tem a Academia Esporte Físico, tem o Mercado BH, tem Americanas, tem farmácia, loja de roupa, calçado, tem brinquedo com as crianças, estacionamento gigantesco, tem um coberto e tem um aberto aqui embaixo, de vez em quando tem uns eventos ali, encontro de motos, show, ali tem de tudo mano, aqui vai ter uma brechinha né, o caminhonete fechou o cantinho ali mano, meu baú vai pegar no retrovisor se eu for no cantinho, então eu vou aqui ó, Aquele ali fecha, vai abrir o lado direito aqui a saída, aí abriu aqui ó, aí depois é o verdinho pros pedestres, depois é nós. Pedestres eu acho que é dez segundos, é bem rápido. Aqui é a Avenida Josué de Queiroz, eu acho que essa parte aqui pra baixo ainda é Matozinhos. que tem a Vila Santa Terezinha, tem a Piu Doze, são vários bairros ao longo dessa Avenida aqui. Aqui é a saída né, que sai lá no trevo, trevo do Eloy ali na BR-265, uma das saídas de São João Del Rey né. Ah cuidado com esses motocas assim que eles costumam entrar sem dar certo. Aqui é cheio de entrada tanto pra esquerda quanto pra direita. Os versos bairros que tem aqui. Uma fila na frente, ele vai dar pra passar o caminhão não. Vamos ver se da subida aqui dá. Vai rango, vai rango tá caindo. Isso, deixa eu ver. Aqui pra cima ali, que morro ali se eu não me engano é o Piu Doce. O nome do bairro ali. Vou fechar a receita aqui porque tá havendo uma sujeirada no zoio. É, posto Piu Doze, então consequentemente com certeza o bairro Piu Doze pra cima. Aqui pra baixo eu não sei o nome não. Tão quase aqui no trevo do Eloy. são meio asfaltadas o loteamento, acho que asfaltaram, será que asfaltou até aqui na entrada do Bahamas? ali uma empurreada na entrada da doca aqui do Bahamas Mix, a rua de terra passa do lado ali quando chove então desce aquela terra aíada, lama, pedra, tudo para o asfalto ali na 265 lá para cima não sei se a cama vai pegar não, mas deu pra ver que está tudo asfaltadinho lá para cima provavelmente asfaltaram a entrada aqui, eu passei de manhã, não reparei, não olhei para lá provavelmente asfaltaram né, a entrada do loteamento eu não chego ali no Bahamas Mix a fábrica da batata crocs, para quem não sabe é aí, pela torrezinha esse galpão lá em cima você tem dia que sobe uma fumaceira mano, aí ó o famoso rocambole aqui ó, tem aqui esse rocambole caro favor, lá de Lagoa Dourada acho que asfaltaram a entrada aqui, deixa eu ver soltou nada mano, aí terrão puro olha lá até a subida ali, soltou não, povo doido hein olha isso, olha o carrinho, largaram o carrinho no meio da pista aqui cliente é osso mesmo Bahamas Mix, São James vou encostar uma toquinha aqui né aqui mesmo ai ai então é isso ficando por aqui, forte abraço até o próximo, valeu fui o próximo Tchau, tchau